Procuro um lugar, não sei se nesse ou no outro mundo No mundo onde andei A vida escondeu no esquecimento mais profundo Alguém que hoje sou eu I change my mind, a life share Eu não sou eu, procuro por mim E sei que estou longe Eu vejo a guerra e a paz, o mal e o bem Filosofia zen Pra tentar achar a si mesmo Alguém que não olha pra trás Não sabe ver o que a vida fez Cedo ou tarde encontro o segredo Procuro um lugar, não sei se nesse ou no outro mundo No mundo onde andei A vida escondeu no esquecimento mais profundo Alguém que hoje sou eu I change my mind, a life share Eu não sou eu, procuro por mim Sei que estou longe Eu vejo a guerra e a paz, o mal e o bem Filosofia zen Filosofia zen Pra tentar achar a si mesmo Alguém que não olha pra trás Mas não sabe ver o que a vida fez Mas não sabe ver o que a vida fez Cedo ou tarde encontro o segredo Eu vejo o bem, eu vejo o mal Na 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 Eu vejo o bem, eu vejo o mal Pra tentar achar a si